Eu fiz com as cores verde, amarelo, azul e branco, o cupcake, o bolinho é sabor limão. Aí nós vamos usar na nossa receitinha dois copos ou duas xícaras de farinha de trigo comum, um copo ou uma xícara de açúcar, meio copinho pequeno do menor de leite, uma colher de sopa de raspas de limão, três ovos inteiros, uma colher de café de bicarbonato de sódio, uma colher de chá de fermento em pó para bolo, duas colheres de suco de limão e três colheres de manteiga ou margarina. Numa tigela nós vamos colocar a manteiga, vamos colocar o açúcar e os três ovos inteiros. Vamos misturar, dar uma batidinha, vamos adicionar o caldo do limão, o leite, a casca ou a raspa de limão e um dos copos de farinha de trigo. Aí nós vamos misturar bem. Vamos adicionar o outro copo de farinha, o fermento em pó para bolo e o bicarbonato de sódio. E vamos misturar bem. Olha o ponto que a massa fica, ela fica desse jeito, ó. Aquelas manchinhas lá, é as raspas de limão. Então, com a massa prontinha, eu preparei já os copinhos de cupcake, o amarelo, verde e azul. E aí nós vamos colocar a massa. Aí a gente pode pegar com a conchazinha dessa, que fica mais fácil. Aí coloca até dois terços do copinho de cupcake, deixa um terço sem massa, para deixar espaço para crescer. Após colocar nas forminhas, ó, nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, mais ou menos 20 minutos. Aí tem de vigiar, pode ser mais de 20, pode ser 20, mas é mais ou menos em torno de 20 minutos. Os bolinhos ficaram prontos com 25 minutos. Com 25 minutos eu coloquei o garfo, saiu limpo, então tá pronto. Eu bati o buttercream na batedeira. Você pode usar o chantilly que você tiver acostumado. Esse aqui é aquele de caixa, que vem 910 gramas numa caixa. A gente coloca e bate ele, buttercream. Eu coloquei o chantilly na manga, com um bico 22. Então agora eu vou confeitar os bolinhos e já mostro. Já coloquei o chantilly em todos, ó. Então agora, com açúcar colorido, verde, azul e amarelo, esse açúcar é que eu ensinei a colorir no vídeo anterior. É só você assistir, eu vou deixar o link aí abaixo da descrição do vídeo. ensinando a fazer o açúcar colorido, porque fica bem mais barato. Se você for comprar ele, o colorido é bem caro, já comprar colorido. Então fazer em casa fica mais barato. Então nós vamos colorir alguns com verde, alguns com azul, alguns com amarelo. Eu coloquei o açúcar, verde, amarelo, azul. Deixei branco alguns também, porque a bandeira é verde, amarelo, azul e branco. E agora nós vamos colocar também umas bandeirinhas em cima deles. Estou colocando as bandeirinhas, aí a gente coloca assim, bem no meio do cupcake. Firma bem. E aí estão prontos nossos cupcakes. Sabor limão, cupcake com a bandeirinha do Brasil. Olha como é que fica fofo pra você servir ele assim, ó. Espero que você tenha gostado dessa receita. Se você gostar, compartilhe. Bom apetite, tudo de bom e até a próxima. Tchau. Vamos lá.